Qual a opinião do senhor a respeito da medida do atual prefeito de Alma Berg em extinguir o selo Secretaria Extraordinária de Legalização Urbana, que o senhor foi secretário ano passado, até ano passado? Bem, causa para mim uma surpresa enorme, até porque quando foi implantada na gestão do prefeito Dário Berg em 2004, na realidade foi ideia do prefeito de Alma Berg que foi implantada na gestão do Fernando Elias. Foi a ideia do próprio Dário Berg, que foi aprovada a lei complementar de 2014 de Dário Berg, só que ela não foi colocada em prática porque estava no final do governo Dário Berg e então Fernando Elias implantou aquele que era um sonho de regularização fundiária e legalização dos loteamentos clandestinos em São José, que é um número substancial, aproximadamente 30% dos loteamentos são clandestinos. O trabalho foi viabilizado durante toda a gestão, trabalho profícuo, com interação Ministério Público, registro de imóveis, casam, e agora que começaria realmente a frutificar, até porque um impulso muito bom com relação ao Ministério da Cidade, com relação ao que se refere ao PAC, regularização fundiária, que absorveu a série de loteamentos que a situação era conjunta. Como o trabalho passaria a frutificar agora, realmente dá um retardo, vai retardar o trabalho porque se ficar na expectativa do PAC, vários dos loteamentos já estão em tramitação em fase final para a verbação, registro de imóveis e a busca da estrutura pública pelo trabalho que foi feito ao longo desse período na legalização urbana, isto é, chegar na estrutura pública. está com o Ministério Público, agora a fazenda, para desfecho de 4 ou 5 a qualquer momento, e já estão pagando em PTU, consequentemente, a estrutura agora. Agora, com relação aos demais e outros grandes loteamentos, se o trabalho do PAC absorver, obviamente que todo o cadastramento daquele tipo, o loteamento Benjamin, Benjamin, famoso, grande loteamento, só faltando a infraestrutura, se absorvido pelo PAC, obviamente que todo o cadastro, todo o trabalho de engenharia, da nossa equipe de trabalho na ocasião será reaproveitado pela empresa que ganhar a licitação para regularização fundiária com verba do Ministério das Cidades, Caixa Econômica, para essa finalidade. Então, a Prefeitura realmente fez um trabalho muito importante, poderá se aproveitar agora. Na realidade, eu também achei muito importante, se extinta e encaminhado a um projeto para a Câmara, o braço correto do encaminhamento seria a SUSP, efetivamente, unitário. É, voltaria para a SUSP. E, de repente, não vai ter a mesma funcionalidade, não vai ter a mesma tramitação como estava tendo agora com a equipe, embora pequena, da ZELU, mas que estava fluindo maravilhosamente bem. Sr. Edilson, mas a questão é a seguinte, antigamente era pela SUSP, né, vocês fizeram a gestão do ex-prefeito Fernando Elias, ele quis fazer uma secretaria só para... Para legalizar toda aquela... Para deixar mais rápida essa legalização, que era muito burocrática. A interação com o público, o Registro Imóvel, o Ministério Público, que tem lá vários procedimentos de investigação sobre vários loteamentos que, no passado, aqueles empreendedores aventureiros que vendiam lote com contrato de compra e venda, simplesmente iludiam o povo. E hoje tem, praticamente, desses loteamentos consolidados, tratados até hoje como bairro, mas, na realidade, está ainda na irregularidade. E esse estava caminhando a bom, bom... A sua sugestão é que o prefeito reconsiderasse isso, né? Pelo menos ele criasse um outro órgão, então, digamos que assim, para substituir o CELU, mas que fizesse o mesmo serviço. O mesmo trabalho de campo, equipe técnica, interação com a comunidade, recebendo para dar... Porque assim, se colocar diretamente para ter... Como seria, como pensar no início, colocar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, totalmente equivocado, no meu modo de ver. A SUSP, sim, tem o departamento técnico, engenharia, arquitetos, mas que não vai ter a mesma... não vai incluir o trabalho como vinha sendo específico naquela... Antigamente, a SUSP, o pessoal ia lá na SUSP, mas era muito burocrática? É verdade, porque tinha N outras situações, alvorada de licença, consulta de viabilidade. Quer dizer, todo esse trabalho da SUSP estava enxutinha, porque a Secretaria de Legalização absorveu esses processos antigos. Tem muitas coisas que poderiam tranquilamente ser solucionadas via legalização urbana, procuradoria, Ministério Público. Encerando a nossa entrevista, por exemplo, esse pessoal quando recebia... não, perdão, o loteamento era regularizado, isso dava uma série de coisas boas para a comunidade. Sem dúvida. Qualidade de vida, receber obras, receber cartas, os correios... Calçamento, calçada, meio fio, tudo consequência favorável para a comunidade e objetivo único da introdução da Secretaria que, veja, criada em 2004 e só implantada em 2005 e agora, lamentavelmente, ela volta a uma situação, no meu modo de ver, inoperante. Salvo o melhor juízo, poderia ser revitalizada mesmo na SUSP com equipe de alta energia, que seja competente e que interaja com a comunidade e o Ministério Público e tal. Seria esse leio, Paulo. Não há dúvida alguma porque a Secretaria de Serviço Público pode absorver, desde com equipe específica para atender a comunidade desses loteamentos outrora ambestinos. Obrigado pela entrevista.